Música Olá, boa tarde. Amanhã já é véspera de Natal e quem deixou as compras para a última hora enfrentou filas e ruas lotadas. Em tempo de crise e índice de desemprego crescente, o comércio popular é uma alternativa para o consumidor fazer as compras de Natal. Na primeira quinzena de dezembro, a venda do comércio varejista paulistano caiu 7,2% em relação ao ano passado, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Mas os preços populares vão na contramão desse número. Até a pequena Letícia quer economizar. Eu não queria esse, eu queria outro. Você quer o mais barato ou o mais caro? O mais barato, para não gastar dinheiro da mamãe. Muita gente também deixa a compra dos produtos da ceia de Natal para a última hora. Nesse armazém, na zona cerealista no centro da cidade, o movimento começou logo cedo. Nós compramos basicamente as mesmas coisas, mas em quantidade menores. Você acha que vale a pena enfrentar esse sufoco das compras de última hora? Sim, pela qualidade e pelo preço. As frutas secas estão vendendo bastante, as nozes, as castanhas, enfim. Esses frutos natalinos estão sempre em conta, ameixa, damasco. O ex-médico Roger Abdelmacy, condenado a 181 anos de prisão por crimes sexuais contra 37 pacientes, deixou o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, ontem à noite. Abdelmacy estava internado desde a última terça-feira e voltou para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado, onde cumpre pena. O ex-geneticista, que tem 73 anos, foi internado por determinação judicial porque os médicos suspeitaram que ele estivesse com problemas de coração e ficou sob escolta policial. As primeiras denúncias de abusos sexuais contra Abdelmacy começaram em 2008. Em novembro de 2010, a justiça condenou o ex-médico. Em 2011, ele fugiu do país e, depois de três anos, foragido foi preso no Paraguai. Em maio de 2011, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo caçou o registro profissional de médico de Abdelmacy. E muita gente já começou a deixar São Paulo para passar o Natal no interior ou no litoral. Vamos ver agora como estão as situações das estradas. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e tem mais informações. Olha, já é intenso o movimento nos caminhos que levam às rodovias que cercam a capital. Lembrando que o rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira e só volta a valer no dia 16 de janeiro. Bem, o Paulistano enfrenta agora 44 quilômetros de lentidão, que é um índice que está bem abaixo da média. Caminho ruim, nesse momento, é o que passa aqui pela Marginal do Rio Tietê, que tem lentidão da Ponte do Limão até a Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna. Bem, quem já está na rodovia e vai na direção da praia, o sistema Anchieta Imigrantes tem trânsito fluindo bem no Planalto, com maior movimento na aproximação do pedágio. No trecho de serra, no túnel, também sem problema. E na chegada ao litoral, as duas rodovias operam normalmente. A rodovia Ayrton Senna, no sentido do interior, tem trânsito livre em todas as pistas. E na Dutra, no trecho inicial em Guarulhos, o motorista também não encontra problema. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. O estado de São Paulo e a capital registraram aumento no número de casos de roubo de carga e roubo a banco em novembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 759 roubos de carga em novembro de 2015. No mês passado, foram 975 registros. Na capital, também houve aumento. Em novembro de 2015, foram registrados 459 casos. E esse ano, 583. O número de roubos a bancos no estado subiu de 11 em novembro de 2015 para 14 no mês passado. Em relação aos homicídios e roubo em geral, a cidade de São Paulo apresentou uma redução de casos. O total de ocorrências de homicídios dolosos diminuiu de 81 para 69. Os roubos, em geral, diminuíram 2,27%. Foram 315 casos a menos. E quem vai pegar estrada ainda hoje deve ficar atento à possibilidade de chuvas em pontos isolados do estado. São pancadas de verão. Nada que vai estragar o fim de semana de Natal. Vamos ver os detalhes na previsão. Não há grande previsão de mudanças no tempo aqui em São Paulo para o fim de semana. A massa de ar quente e úmido predomina em todo o estado e garante dias de calor. As pancadas devem ocorrer desde cedo no sul e oeste paulistas. Em Arassatuba, a mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. Nas outras áreas, as nuvens vão aumentando ao longo do dia. As pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, inclusive no litoral. Em Santos, a máxima será de 32 graus. Em Caraguatatuba, 30 graus. Em toda a grande São Paulo e também aqui na capital faz muito calor. E são esperadas pancadas no fim do dia e à noite. Vamos ver as temperaturas? Amanhã, teremos mínima de 20 e máxima de 30 graus. No domingo, de Natal, será ainda mais quente, a máxima de 31 graus. Na segunda-feira, a mínima será de 19 e a máxima de 32 graus. E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. Mande um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp. A denúncia de hoje vem da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa tarde. Quem mora na Vila Brasília reclama dos problemas no asfalto das ruas ali da região. Quem nos mandou a denúncia foi o Fábio Pereira Bezerra. Essa é a Rua Quinta de Magnólia. Segundo a vizinhança, há mais ou menos três meses a via foi recapeada, mas só pela metade. Já na Rua Cláudio Basto, o problema é um enorme buraco bem no meio da faixa de pedestres. Se você também quiser tentar resolver um problema perto da sua casa, ou até mesmo perto do seu trabalho, grave um vídeo e mande aqui pra gente. E não precisa ser só problemas de asfalto, poda de árvore. Pode ser qualquer problema perto da sua casa ou do seu trabalho. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, participe. Em nota, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras diz que vai fazer uma vistoria na Rua Quinta da Magnólia e, se for preciso, realizar o reparo. Já em relação ao buraco na Rua Cláudio Basto, a Subprefeitura de Itaquera diz que vai incluir um concerto na programação de serviços. Muita gente adora tirar foto. E se essas imagens fossem parar nas páginas de um calendário com renda revertida para uma boa causa, melhor ainda. Aqui em São Paulo, esse tipo de ensaio fotográfico ajuda no trabalho de várias entidades. Nicolau, Rabisco e outros bichinhos adotados vão começar 2017 ilustrando um calendário. O trabalho da ONG Celebridade Vira Lata faz parte de uma iniciativa para incentivar a adoção de animais abandonados. Cada modelo estampa um mês do ano. A página ainda conta a história do animal. A verba também ajuda outras atividades da ONG. Foram 9 mil contrações patrocinadas exclusivamente pela venda dos calendários. A modelo da capa veste um traje social. É a doutora Pirralha, escolhida simbolicamente como presidente canina da ONG. Pirralha chegou na organização ainda filhote. Foi adotada e devolvida algumas vezes. E só encontrou um lar nos braços da Lully. O calendário é vendido no site celebridadeviralata.com.br ou em livrarias. O menor custa R$ 25,00 e o de parede R$ 35,00. E não são só os animais que dão a imagem deles por uma boa causa. Um grupo de mulheres de 50 a 73 anos aceitou o desafio de participar de um calendário com fotos sensuais em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema. Elas já eram amigas e desenvolviam várias atividades juntas quando resolveram fazer um ensaio. Vamos fazer um desafio diferente na nossa vida. Aí decidimos fazer um calendário com fotos que nunca fizemos. Sensuais. O que começou como uma diversão se transformou em uma causa nobre. Mas não poderíamos só ficar no calendário só para nós. Deveria ter algo maior, um objetivo maior. Então vamos fazer o quê então? Vamos pensar em alguém que necessite uma entidade que precise de ajuda. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo Natal para todo mundo. Um ótimo Natal para todo mundo.